Música Ai, mais de um dia! E eu hoje estou feliz! Não sei porque... Eu acho que é porque a minha mãe me deu mais pãozinhos hoje! Eu hoje vou comer muito pão! Mas isso dá diarreia... Mas o pão não costuma dar diarreia... Ou dá? Não sei, eu depois vou ter que perguntar à minha mãe Ou então pergunto à tia Miss TIA MINZE! Ah, é verdade que a tia Miss não está! Hum? Estou ouvindo música! GIA! Oi, GIA! Oi, bebê Kaze! Tudo bem? Tudo bem! E contigo? Oi! Ah, está tudo bem comigo! Olha, a Bibi emprestou o violão dela para mim tocar um pouco! Só que eu não sei! Sim! Ah, eu posso aprender! Não! A Bibi toca melhor! Dá para a Bibi deixar ela tocar isolado! Calma, Bibi! Canta aquela tua nova música! É, canta! Tens nova música! Me caguei! Me caguei! Me caguei! Me caguei! Me caguei! Tudo bem? Tudo bem? Sim! Oh, bebê! Eu trouxe pão! O quê? Eu trouxe, Cássio! Pãozinho! Eu quero! Toma! Obrigada! De nada! Cadê? O pão é sempre docinho! É um pão docinho! Tu também queres, bebê? Eu quero, bebê Cássio! Toma! Ó, Jean! Pra ti eu não dou porque tu fica sempre com caganeira! Tá? Cabe! Não! Não sempre fica com caganeira com o pão que eu lhe dou! Então é melhor não dar! Senão a tia Miss vai dar a gente! Dá o pão! Eu também quero comer pão! E daí? Não pode, Jean! A tia Miss! O que você poderia dar? Que tu fica... Nós temos que comer pão com manteiga! Eu vou me controlar! Tu fazes mais cocô que a Flux quando ela fica com caganeira? Mas eu não sou de chão de cocô! Desculpa! Mas é verdade! Era para exemplificar! Ah, tá bom! Não quero mais pão! Vou comer maçã também! Ó, pessoal! Uma pergunta! Vocês já perceberam que há muitos bebês que nós nem conhecemos ainda? Verdade! Por que que não tentávamos falar com algum novo? Você sabe que eles vão responder? Não sei! Nós poderíamos tentar falar com aquele que está sempre lá na esquina, lá no lado sozinho! Mexi na cabeça! Olha lá! Mas, Cássio! Mas, bebê Cássio, será que ele é legal? Não sei, mas ele está sempre sozinho, então talvez eu não tenha amigos! Mas será que ele está sozinho? Ou então é meio burro! Eu acho que é por mais por causa disso, mas... vamos lá? Vamos! Vamos! Eu vou mostrar o... o ratão para ele! Tá bom! Oi, que bom! Oi, Tata! Oi! Oi, menino! Menino! Hã? Quem está falando comigo? Oi! Nós! Oi! Nossa! Vocês estão aqui desde quando? De quando? É! Ah, é que eu nunca vi vocês! Tá sem olhar para a parede! Por que que tá sem olhar para a parede? Ah, é porque eu não tenho amigo! Aí eu fico sozinho aqui brincando com a parede, ó! Uhul! Brincadinho! Oi, menino! A parede não fala contigo? Hã? A parede não fala contigo? Ah! Ela fala de vez em quando, ela abre aqui um buraco e começa a falar comigo! Hahaha! Que estranho! Oi! Eu acho que ele é doido! É! Ele é doido! Por isso é que eu estou arrependido! Não! Eu não sou doido! Eu não sou doido! Todo mundo sempre fala isso pra mim! Oh! 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 Menino! Mas como é que tu te chamas? Eu chamo I! O quê? Ui? Vou chamar de Uizinho! Ai, Uizinho! Ai, Uizinho! Oi, bebê Uizinho! Oi, bebê Uizinho! Oi, bebê Uizinho! Oi, bebê Uizinho! Espera aí! Como que é o nome de vocês? Tá! Vamos por um, porque minha memória não é muito boa! Tá! Eu sou o Cásio! Tá! Por que que você tá deitado? Por que que você tá deitado? É! Ah, tá! Verdade, ó! É o que te vejo quando eu gostei, tá? Hahaha! O bebê é estranho! Hahaha! Ele é muito estranho! Ele é muito estranho! Tá, eu sou o Cásio! Ahhhhhhhhh! O bebê! O bebê é o Cásio! O bebê é o Cásio! O bebê é o Cásio! Eu tô com ele! O bebê é o Cásio! Oh, 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 oizinho! Oh! Tu é sempre assim? Não, é que eu tava correndo um dragão que tava atrás de mim. O que vocês disseram? Que dragão! Dragão! Olha, olha o ratão! Olha o ratão! O DRAGÃO! Ele vai te comer Olha a cabeça Não, Luizinho É um dragão de dedo É uma cabeça de dragão Mas tem cara do rato Sim, existe um ratão Pode, eu deixo É, pode brincar Como que eu brinco aí pra mim Não é pra louvar Cara, é pra brincar com ele O bebê Cássio gosta de pegar o brinquedo Eu quero brincar de correr com ele Pode brincar Mas a gente não falou todos os nomes Eu sou o Jean Cabecinha de guidom Eu sou a bebê Eu sou a bebê Entendi Vocês são, eu acho que são legal Vocês deixaram eu brincar com o dragão de vocês Mas rapidinho Deixa eu só conversar aqui com a parede Por causa que Ela é minha amiga há muito tempo Então Eles são meio estranhos Eles vieram falar comigo do nada Eles são muito doidos É, eles são doidão Muito louco Não bate bem na cabeça não Sim, eles são mais eu de doido ainda O Flops Oi Eu tô falando com a parede E tá dizendo que nós é que somos doidos Sim, pois é Gente, eu achei que a gente falava alguma coisa de mim? Ô, o Wizinho Não Há quanto tempo é que tu tá aqui na creche? Eu acho que uns 20 anos Quê? 20 anos Como assim, Wizinho? 20 anos, ué Nós temos aqui duas semanas só Ah, então você mentiu pra mim, parede mentirosa Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Lembra da maçã Que que tava na fralda? Aham Eu vou dar pra ver se ele come Coitado Essa maçã teve na bunda do Kibox Ah, mas Mas ele não sabe Tá, tá Ai, mas só pra eu Oh, bebê Wiz Oi, bebê Flops Eu tenho um presente pra você, olha Toma Presente? Nossa Opa, alguém roubou Eu, filho Eu tomo pra ti Opa, alguém roubou O que que? Tudo isso é pra... Opa Pronto Eu quero É tão difícil Eu não consigo nem pegar E pedir Tá, tá Tá Tá, mas O que que eu faço com isso aqui? Isso é pra comer É uma maçã É pra comer Ah, isso aqui é de comer Peraí, deixa eu perguntar pra minha amiga se eu posso comer Ô, amiga, posso comer a maçã? Meu Deus do céu Pode, é gostoso Pode Tá bom então, beleza Falou que pode, eu vou comer então, hein Vamos lá O que que eu faço com isso? Oi? Oi? Ahn... Nossa senhora! Ahahahah! 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 Que gosto muito! Ahahahah! Muito estranho! Ela tava na fralda do Pebek Box! Ahahahah! Ahahahah! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Por quê? Pelo menos... É que eu gosto de comer cocô de vez em quando Não, mas é só de vez em quando, gente É só de vez em... Nossa, que nojinho Não, mas eu escovo o dente Olha, eu tenho uma fralda aqui, toma Você já experimentou lagartixa? Não, gente Por quê? Você comeu lagartixa? Ela que gosta Ela ama comer lagartixa Ah, que legal Tem mais uma que gosta da mesma coisa que eu Já comeu cocô? Achei só uma vez, tá bom? Eca Ah! Você comeu cocô? Não! Nem pretendo, é muito nojento Não é gostoso O que vocês tão a falar, eu nem sei É A gente tá falando que comer cocô é gostoso Comer cocô é gostoso É muito bom Ah! Não é que nojo, meu Deus do céu Pera, meu Rafão Ele não vai conversar com alguém que come cocô Vem cá, Rafão Vamos brincar alguma coisa? Vamos brincar com o Wizzinho Alguma coisa? O quê? Vamos Não sei Vamos brincar, sei lá Ahm... 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 De voar? Não dá pra voar, Wizzinho Não dá pra voar, ninguém sabe voar aqui Ah! Você que pensa, eu já voei Como? Ahm... Que mais é? Você sabe voar? Sim Ó, vou ensinar vocês Ó como que voa Vizinho Oi Shhh... Hmm... Pooooo Pronto Ó, ó... Era isso Wizzinho Mãe Razão do chão Eu sei isso Claro que não Dei a volta na sala inteira Wanne Voltei Eu não ri Eu não vi Ah, eu vou ter que mostrar de novo Volั mixed gasta muita energia aqui vai no banquinho, sobe no banquinho e voa é verdade, é mais fácil, obrigado Jean ele vai te machucar pronto, terminou de voar nossa, que ruim eu acho que já entendi porque ele tá sempre num canto afinal é mesmo porque ela é burro eu entendi porque que a amiga dele é uma parede, porque ela não sabe voar e também eu entendi porque que ele tá sempre no mesmo canto porque? porque ela é burro gente, ele tá falando de mim? não, não, tá falando do teu bebê que é burro ele tá falando do banquinho não, não oh, Luizinho, tu conhece um outro bebê que é assim, meio burro e também se chama Luizinho? ah, não é outro bebê que fica sempre num canto e fala com uma parede ela é meio burro ah, verdade, que burrão hahaha meu Deus do céu nossa, meu Deus do céu tá, tá bom eu nem sei o que que nós vamos fazer e porque que nós vamos falar com o i é o izinho coitado, ele tá escutando é eu tô falando do outro izinho ah ah, o outro, assim sim por sei que vocês não gostaram de mim ah, eu gostei muito de te conhecer vamos brincar, vamos, vamos lá fora brincar vai, vai, vai vamos lá fora brincar, vamos brincar do tempo não o último a chegar lá fora é mulher do sapo haha vai ser ruim não vai ser o izinho vai ser o izinho não ai, não sei tá chovendo ai, tá chovendo tá frio vai molher tudo se por aí ai, tem turmao tem turmao ai, tem turmao vai ser eu voltando calma bebe Cássio eu voltando a fazer cocô ai, ai ai, ai, ai ai, ai cão ai, que coisa que que tá vendo os dragão no céu? não Olha lá, com o dragão! Ah, o bebê só de dar peito! Sai daqui! Eu vi o Cássio pelado! Que nojo! Ô, Cássio, não dá descarga não! Quero comer seu cocô depois! Ai, que nojo! Ai, que fetor! Ô, Cássio, espera! O que você comeu? Já veio descarga! Ah, Cássio! Ih, aí é o banheiro dos meninos! Sai daqui, Cássio! Sai daqui, Cássio! Sai daqui, Cássio! Sai daqui, Cássio! Aqui é o banheiro dos meninos! Ah, mas não tem problema! Não tem problema! Pippi, para de ver o que fazer o cocô! Ele tá cagando! E a gente tá pra cagar! Pronto, agora só falta eu comer! Pera! Só, vamos! Ele tá comendo cocô! Pronto, comi cocô! Olha! Vamos! Vamos! Ó! Olha aqui! Ah, tá bom! Vocês não querem nem ouvir! Então vamos lá brincar! Vá! Pronto! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Nossa, que lugar legal! Olha a boca do suje de cocô! É mais legal do que ficar conversando com a parede! Tira fora! Tá, fica aí! Tu vai espagar nós, tá, Luizinho? Porque eu! Porque assim... Fica aí! Tá, Benito! É aqui na linha! Tem que ficar aqui na linha, tá? Só pode ficar com a linha aqui! Só pode ficar com a linha aqui! Só pode ficar com a linha aqui! Vai! Tá bom! Vai! Três, dois, um... Vai cá! Ah! Ah! Vou pegar vocês! Uh! Vou pegar! Uh! Vou pegar! Gente, só uma pergunta! Como que faz pra pegar? Assim! Ele é doido! Meu Deus! Pessoal! 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 Vamos... 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 Dormir! Vamos dormir! Sim! Vamos embora! Vamos dormir! Vai! Não tá... Não tá... Não tá sendo divertido já! O... 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 O Izinho não tá sabendo brincar! Gente! Onde vocês tão indo? Nós vamos... Nós vamos fazer aula de soneca! Queres vir? Mas... Calma! Como faz pra pegar? O quê? Nós não pode ensinarmos, tá, Izinho? Vambora! Nós não pode ensinarmos! Vai indo! É, Izinho! É, porque vocês falaram que eu tinha que pegar! Eu quero pegar! Tá bom! Tá bom, Izinho! Chega pra lá que eu tô aula e tu tá muito mal! Cheira a cocô! Ah, por causa de cocô! Espera, eu vou escovar o dele! Quer que caça! Eu acho que a parede não ensina a brincar lá fora! A parede fica aqui dentro! Ó, Flox! Mas a parede não fala, Flox! Por isso! Que isso? Bom, vamos comer, vai logo. Sei lá, comer, dormir, não sei... qualquer coisa! Tô com fome, quero manteiga no Pão! Vamos pedir manteiga no Pão! Manteiga no Pão! Manteiga no Pão! Mas não é pé com manteiga? Mas eu gosto de comer mais manteiga do que pão, então! Eu quero manteiga no Pão! Senhora Maria, podem-me dar mais manteiga do que pão, por favor! Obrigado.